Então assim, o MVP nada mais é do que um produto mínimo viável. É uma versão que é possível utilizar, mas ela ainda não é uma versão final. Então vamos supor que sejam algumas funcionalidades, o início do projeto para a gente fazer testes. Então assim, as três características principais do MVP. Então ela tem que ter um valor suficiente para que as pessoas possam utilizá-la, demonstrar os benefícios suficientes para reter usuários iniciais e também conhecer um ciclo de feedback para orientar o desenvolvimento futuro. Então assim, ao invés de tu criar um produto todo, que tu nem sabe se o mercado vai ter aceitação, tu cria um MVP e esse MVP vai servir para te validar esse projeto, né? Ver se vale a pena investir mais dinheiro nesse projeto. Então assim, eu vejo um MVP como uma oportunidade de investir, onde tu investe pouco, né? Para ver se tu depois que investir mais vai ter um retorno maior. Então eu já devo ter criado aí, no mínimo, uns 10 MVP para mim, como investidor. E muitos deles morreram pelo caminho e outros, né? Eles se mantêm vivos, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa de desenvolvimento que ela surgiu como MVP. Então eu criei, comecei a criar projetos utilizando Wordpress e daí daqui a pouco começou a surgir demandas. Ah, eu queria criar um projeto no X, pode me ajudar. E isso acabou validando a ideia e hoje eu já tenho uma empresa aí com mais ou menos 3 anos formalizada e surgiu de um MVP. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é que eu não vou partir para a parte de desenvolvimento do MVP. eu vou passar um passo a passo superficial de como você vai fazer. Onde eu vou fazer conteúdos relativos à solução que eu quero criar no futuro. Foi um exemplo de empresa, né? Que criou um MVP só explicando o que o produto ia ser. Então, por exemplo, o Dropbox é uma empresa que criou um vídeo explicando o que que era o produto deles e para validar isso para o mercado. E daí depois eles passaram a desenvolver a solução. Outra empresa também que fez a mesma coisa, utilizando só o conteúdo para criar o... para validar o produto, né? É uma empresa daqui que é a Resultados Digitais, muitos devem conhecer. Também eles começaram com um blog, né? E com consultoria de inbound marketing. Para daí depois, validando isso, né? Eles começaram a desenvolver a ferramenta, ter investimentos. Então, para te ver, dá para hoje, com o WordPress, criar um blog rapidamente explicando a sua solução e tu já tem um produto ali pronto para... uma solução pronta para validar e ver se vale a pena investir para elas se tornarem um produto. Ou seja, basicamente com um blog gratuito, tu consegue já desenvolver um MVP e validar esse negócio. E daí tu vai passando passo a passo até que ter um produto final feito, né? Então, depois, uma outra opção, né? Para te criar um MVP. Tu pode também criar uma página institucional falando o que que esse produto é, o que que faz, criar uma empresa mesmo, né? Ali mais de fachada e tal, explicando o que que é. Então, ao invés do teu produto pronto, tu pode fazer tudo manualmente. Vamos supor que tu queira fazer um MVP de uma imobiliária. Então, tu pode ali botar formulários, criar toda a estrutura como se fosse uma única imobiliária online, mas por trás vai ser tudo feito manualmente, né? Então, envio de documentação, análise de crédito, então a pessoa, ela vai entregar um serviço pessoal, né? E também pode validar e ver se depois vale a pena ela desenvolver soluções para automatizar parte desse processo. Então, um exemplo de MVP, utilizando o serviço pessoal, né? Então, é o 99 Taxis, eles lançaram o projeto e não sei se alguém aqui já leu a biografia e tal do 99 Taxis. Então, eles faziam tudo manualmente. Então, a pessoa ia lá, pedia um táxi e eles ligavam para o taxista, né? Solicitando o Taxi. Então, eles começaram manualmente. Hoje, eles são o que são, né? Então, vamos lá. Depois, tem a questão do produto real. Que apesar dos batidores, todas as funções são executadas manualmente, sem o conhecimento que a pessoa está usando o produto, né? Então, um exemplo daí é a Contabilizei. A Contabilizei, para quem não conhece, é uma empresa de Curitiba, de contabilidade, que ela tem um serviço de contabilidade online, que é bem econômico. Então, assim, se tratando de MVP, recomendo também vocês conhecerem essa empresa. No meu caso, eu utilizei a Contabilizei para abrir uma das minhas empresas. E eu comecei com um plano, né? De pagamento de R$ 49,00 para a minha empresa. Então, eu pagava há quatro meses adiantado. Então, era praticamente gratuito a abertura da empresa. E daí depois, ou seja, consegue lançar uma empresa com custo mínimo. Então, o site, uma contabilidade econômica e pronto. Eu tenho ali uma empresa aberta com custo mínimo. Então, hoje está muito fácil abrir uma empresa, ter um negócio. E a Contabilizei, não estou falando de propaganda, né? Mas como eu sou um usuário satisfeito, eu faço questão de falar bem deles. Depois, o produto mínimo, né? Então, nesse caso, a gente reduziria todas as features. Ou, por exemplo, a gente poderia ir fazendo vários produtos com as features que a gente quer lançar. E cada uma em separado, né? Então, ah, validei essa feature aqui. Ah, agora seria interessante adicionar outra. Depois eu posso juntar essas features e transformar num produto só. Como é o caso do Basecamp. Eles já lançaram vários produtos separados. E hoje eles têm aí vários... Dentro do Basecamp, eles têm várias soluções que antes eram separadas. E hoje isso vai entrar no site, né? De uma solução que eles tinham antes. E já direcionam que agora tal feature está dentro do Basecamp. O Basecamp, também, para a questão de esclarecimento, né? Eles são os desenvolvedores do framework e o Ruby on Rails, né? Então, e também alguns de um livro que eu vou citar no final aqui. Então, se tratando de MVP, eles são especialistas no assunto. Então, recomendo estudar essa empresa aqui. E a 3Sylent Signals, que é a empresa criadora do Basecamp. E depois, por último, né? Um produto em operação funcionando plenamente. Então, isso requer o quê? Ter capital também para investir e para entregar um produto funcionando plenamente. Certo? Então, um exemplo, né? De MVP que foi criado pela minha empresa. A gente criou um diretório de publicação de produtos esportivos usados. Tipo um OLX, mas só de produtos esportivos, né? Então, essa pessoa, essa empresa, ele me procurou. Eles chegaram a sair para desenvolver essa solução em torno de 30 mil reais. E a gente conseguiu desenvolver essa mesma solução, né? Com o lançamento de empresa e tudo mais. A gente fez por mil reais. Então, olha a economia que a gente teve aí de 29 mil. E daí depois, como era para validação, esse produto não se mostrou interessante. E daí foi jogado fora, entre aspas, mil reais. Ao invés de ser jogado 30. Então, essa aí é a principal serventia do MVP, né? Agora, falando sobre o WordPress para a criação de MVP. Eu não vou entrar na parte técnica de como desenvolver e tudo mais. Mas eu vou dar para vocês os recursos que vocês precisam para desenvolver isso. Então, primeiro, né? Por que usar o WordPress? O WordPress, ele permite tanto tu criar o MVP e também lançar o MVP. Para te criar o MVP, claro, né? Tu vai ter que... Ou se já tem as features, os plugins, o tema do negócio, parecido com o negócio que tu quer criar, ok. Ou tu vai ter que criar do zero, entre aspas, né? Porque ele já tem toda a estrutura do WordPress, de login, de criação de usuário e tudo mais. Então, tu vai ter que ajustar. Então, hoje é possível tu criar um MVP aí, de aplicações não tão complexas, utilizando o WordPress. E a outra coisa que é possível também, é tu lançar o MVP. O MVP pronto, basta tu criar uma página de destino, né? Ou até mesmo, se tu quer validar antes de criar um MVP, tu pode só criar uma página de destino, explicando toda a ideia do teu negócio e botar ali para as pessoas se cadastrarem, fazer, gerar tráfego para essa página. Pode ser um vídeo explicando, uma página explicando passo a passo do que teu produto vai fazer e isso aí. Daí tu já consegue aí validar se o teu produto vale a pena ou não ser lançado ou criar uma MVP. Então, assim, uma forma, vamos supor que tu tenha aquela ideia genial, que tu teve um insight, pô, eu vou criar um projeto X, né? Às vezes, esse teu projeto, ele já tem criado. Então, às vezes, num outro país, as pessoas já tenham pensado a mesma coisa e criaram um tema para te poder estruturar esse negócio. Então, aqui eu citei alguns marketplaces de design, né? E de temas e tudo mais, plugins, etc. Então, entrando nesses marketplaces aqui, tu já consegue identificar, ver se essa tua ideia já tem algo criado. Então, por exemplo, o Team Forest, um exemplo de MVP que eu já citei, aquele dos diretórios. Então, vamos supor que tu queira criar um diretório de empresas, tu queira criar qualquer tipo de diretório, um diretório de food trucks, etc., que tu consegue encontrar no Team Forest. Tu pode instalar diretamente no Team Forest, que hoje ele já tem uma opção de hospedagem lá, para pagar mensalidade de hospedagem, já pode instalar o tema direto lá. Também tem a disponibilidade de o próprio Team Forest, depois eles têm uma parte da Ivato, né? Team Forest. Então, dentro da Ivato, daí também tem a parte de serviços, onde tu pode contratar a instalação dos temas. Então, hoje é muito barato tu criar um negócio. Então, como eu falei, tu compra no tema, vamos supor que tu queira, tu tem uma empresa e tal, tu queira, tu vai lá, tu vai criar um site institucional, que tem que ter o conteúdo para isso, tu vai lá, escolhe um tema X, eu vou lá, instalo esse tema no Team Forest, vou pagar 59 dólares no tema, vou pagar mais a mensalidade da hospedagem e mais o domínio, certo? Vou lá na Contabilizei, abro a empresa e tal, pronto, 59 dólares, mais a hospedagem, mais o domínio, mais a mensalidade da contabilidade e mais o teu trabalho, tem uma empresa criada. Então, hoje só não é empresário que não quer. Então, aqui eu estou dando um exemplo de landing page, onde tu pode aqui botar as informações sobre a tua ideia de negócio e validar, depois gerar tráfego para essa página e daí tu conseguir validar essa tua ideia de negócio. Sempre as landing page, procurar aí na internet, os marqueteiros e tal, eles recomendam uma estrutura básica, né? Normalmente, tu ter aqui logos de clientes ou parceiros para te dar aquela credibilidade, tu ter algum material para a pessoa baixar, né? Ou um vídeo, alguma coisa assim, que tu vai dar gratuitamente em troca do e-mail e isso já é o suficiente para validar. Até, não sei aqui quem conhece a fórmula de lançamento aqui. É, pouca gente. Então, assim, se vocês pesquisarem depois a respeito de fórmula de lançamento, o Erico Rocha, depois pesquisem também o Conrado Adolfo, e daí tem vários outros caras aí do marketing que vão ensinar como tu estruturar uma landing page para te validar uma ideia de negócio. E como que é essa estrutura ideal, inclusive eles têm ferramentas prontas também, mas hoje o Wordpress, ele te permite, tu indo aí nesses marketplaces, já ter as páginas aí, até depois tu consegue ver qual que é o estilo de página que mais converte e tudo mais. Então, para o pessoal de marketing, essa estrutura aqui é ideal para te validar uma ideia de negócio. E nesse caso que eu falei da fórmula de lançamento, isso aqui seria um lançamento semente, onde tu lança um produto mesmo antes de tu criar ele fisicamente. Então, tu valida, tu já pode inclusive vender, vamos supor que seja um curso. Ah, eu vou ver se o curso tal tem aceitação ao mercado. Então, eu vou lá, faço uma landing page, mando o tráfego para essa página aqui, e falo, ó, o seguinte, o custo do curso é R$99,00, certo? Se tu tem interesse, cadastra aqui e tal, que depois eu vou te mandar mais informações. Daí tu valida, ah, pô, 100 pessoas se cadastraram aqui para saber mais informações a respeito do meu curso. Então, pô, beleza, 100 pessoas está ótimo, né? 100 reais, 100 pessoas, pô, legal, já validou a minha ideia de negócio. Então, eu vou mandar um e-mail para esse pessoal falando o seguinte, ó, pessoal, o seguinte, eu estou lançando o curso, a ideia era inicialmente validar, esse curso teria aceitação, daqui a 20 dias eu vou lançar o primeiro módulo do curso. E assim tu vai desenvolvendo o produto. Então, alguns cases, né, de MVPs que começaram com o WordPress. A Enjoy, alguém conhece aqui a Enjoy? É um brechó online, né? Então, eles começaram com o WordPress e depois foram se desenvolvendo hoje já. Então, é, são uma empresa bem significativa. Viva Real também, né? Que é uma empresa, inclusive, que atua também em outros países. Também utilizava o WordPress. Resultados digitais, que eu já citei anteriormente. Começou daí com a parte de blog, depois foi desenvolvendo. E hoje, eles usam ainda o WordPress, são bem fortes. Tem integrações com o WordPress e tudo mais. Inclusive, é uma empresa que fornece soluções, que tu consegue integrar ao WordPress. E daí, eu botei também aqui alguns links. Depois eu vou disponibilizar a palestra. Provavelmente, vai ter um site. Eu não coloquei aqui o link, mas vai ter, né? Então, aqui tem três sites. São, inclusive, dos mesmos donos, que é Nómades Digitais. O Casal Sem Vergonha e o Hypness. São todos, é, são todos portais de conteúdo. Foram criados por eles, usando o WordPress. Eu, inclusive, tenho contato direto com eles. E depois foram vendidos para grandes portais. Então, a gente vê a dimensão que, que, de possibilidades que o WordPress nos traz, né? Então, assim, para quem gostaria de aprender mais, estudar mais sobre MVP, eu recomendo esses dois livros. O Rework e o The Lean Startup. Esse aqui, inclusive, tem por vez. Eu só não me recordo agora o nome. Então, vocês procurando por esses dois livros aqui, vocês já vão conhecer bastante a respeito de MVP. E é isso aí. Meu nome é Henrique Elias. Aqui está o meu e-mail, caso alguém queira fazer um contato aí comigo. E aqui está o site da minha empresa também. Fico à disposição aí para trocar ideias sobre MVP e tudo mais. Beleza? Obrigado. Obrigado.